Essa cantora ficou conhecida por adaptar o estilo Kizomba Izuki em suas músicas. E ela é mais lembrada pelas suas músicas intituladas Perfume e Esqueça o Mundo, pois Começou desde pequeno a dar os seus passos para o mundo da música. Hoje é uma das vozes mais ouvidas no estilo Kizomba Izuki. E essa é a Yasmini Carvalho. E essa está começando o sétimo episódio da série conhecendo famosos dos países africanos de língua oficial portuguesa. Eu sou James Acarias e você seja bem-vindo ao canal Masoco. E como de costume já vai deixar o seu like caso seja novo por aqui. Agradeceremos bastante o seu apoio se inscrevendo no canal e ativando no sino das notificações. Dessa forma você estará por dentro de todas as novidades do canal e vamos ao conteúdo do vídeo. Você já ouviu falar da Yasmini Carvalho? Yasmini nasceu no dia 29 de setembro de 1995. Yasmini Carvalho nasceu em Portugal. E filha de pais guineses e neta de cabo-verdeanos e libaneses. Yasmini começou a sua carreira em 2011. Fazendo cover dos outros cantores e aprimorando nas suas próprias músicas. Como muitos outros cantores dessa geração começam. Quando se sabe o que queremos contribuir para com o mundo. A jornada é repreta de descobertas e também desafios. Certamente sabemos que não há sucesso sem sacrifícios. Porém para Yasmini em 12 anos ela já era ícone de sucesso nos palopes. E assim começou a sua jornada pelo mundo. Certamente ela chamou a atenção do público pela primeira vez em 2016. Ao lançar a sua música intitulada Apaixonada. De seguida lançou a sua música Vou Tentar. E conquistou o maior reconhecimento em 2018. Ao lançar a música intitulada Je Sereila. Em colaboração com o cantor português Marvin. O que mais encanta nessa cantora incrível. É a sua forma de expressar a emoção em português e em criouro. E deixando assim a sua voz soberba. E em dezembro de 2017. Ela e as suas músicas foram extremamente elogiadas. Na coletiva de imprensa. Sapo Música Vida Pessoal. Hoje em dia. Além da sua carreira promissora. Ela é uma mãe e esposa do dançarino João Varela. E junto tem uma filha linda de nome Tayana. Foi muita alegria que no dia 10 de abril de 2018. A pequena Tayana veio ao mundo. Foi assim que surgiu a música intitulada Tayana. E foi uma das músicas bem recebidas pelo público que a segue. E ela assinou com a produtora Ecarga Music. Desde que começou a sua carreira. No ano em que protagonizou vários hits. A cantora mostrou também estar a viver momentos únicos. A nível amoroso. E este foi mais um episódio da série dos Palovs. E se você conhece alguém que ama essa mulher maravilhosa. Por favor compartilhe com ele. Ou pode compartilhar para toda a sua família que ama o trabalho da Yasmin. Pois todos nós merecemos saber de onde veio essa mulher maravilhosa. E também veja outros vídeos dessa série clicando no cartão acima. Ou no primeiro link da descrição. E caso tenha se esquecido de se inscrever no início do vídeo. Nesse canal já vai se inscrever. E ativando no sino das notificações. E você que já faz parte dessa família maravilhosa. Já vai deixar o seu like. E tchau até no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. 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 Tchau.